O Cuiabá abre o placar ainda no primeiro tempo. Ferraza parou o cruzamento da direita desviando de cabeça, 1 a 0. O empate do Nuberdense veio já nos acréscimos do segundo tempo, também após o cruzamento da direita. Ricardo desviou de cabeça e deixou tudo igual. Final, Cuiabá 1, Nuberdense 1. Cuiabá 1, Nuberdense 1.